O Visor Notícias veio acompanhar o trabalho do Asa Solidárias, um grupo que reúne pilotos e proprietários de aeronaves de Santa Catarina para que as doações de itens de primeira necessidade cheguem até o Rio Grande do Sul, nas mãos de quem mais precisa. Domingo de manhã e as doações aumentaram significativamente de volume. Itens de higiene, ração para animais, muita gente trabalhando. Alguns aviões já decolaram e muitos outros vão decolar no dia de hoje. E a gente vai acompanhar até o Rio Grande do Sul. A gente faz parte de um grupo de amigos e voluntários que não precisou um ligar para o outro. A gente sentiu que a gente foi sempre no mesmo local e as doações começaram a chegar. Como a gente sempre é envolvido no final de ano, no dia das crianças e tal, o pessoal procura a gente, que sabe que a gente tem aonde levar. Porque muita gente não sabe, muita gente fora daqui, de outros países e outras cidades, como é que a gente pode fazer para coordenar o recurso para chegar até aqui. Então, o que é ser o mais importante? As nossas doações estão chegando em três horas na mão de quem precisa lá. Por quê? O avião sai daqui, uma hora de voo, 40 minutos de voo, pousa lá. O pessoal está lá com 4x4, caminhonetes, caminhões pequenos. Então, o pessoal já pega ali, em parceria com os aeroclubes, defesa civil lá também, e já distribui para quem precisa na hora. Então, dentro de três horas, saiu daqui, dentro de três horas está na mão de quem precisa. Então, já saiu um avião aqui hoje, um para Canela, dois para Garibaldi. Esse aqui está carregando agora, está saindo para Santa Maria. Então, é muito importante as doações. O PIX, quem puder colaborar com o PIX também, para o combustível das aeronaves. Nós estamos esperando decolar aproximadamente 20 aeronaves hoje para o Rio Grande do Sul, para que essa ajuda chegue de imediato lá na mão de quem precisa. O voo até Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, durou 45 minutos. O avião, lotado de itens de higiene e cestas básicas, levam alento para quem tem que começar tudo de novo. Em solo gaúcho, os itens são encaminhados para uma sala de triagem, aqui mesmo no aeroporto de Santa Cruz do Sul, após são levados para a Universidade de Santa Cruz do Sul. E de lá, são encaminhados de carro, onde o acesso é possível por meio terrestre, ou de helicóptero, onde não há estradas disponíveis. Bom, as áreas prioritárias são as áreas mais atingidas aqui na região de Santa Cruz do Sul, como Sinimbu, Venanço Aires, Rio Pardo, Candelária. O que é possível acessar via terrestre? Vai via terrestre, o que não é possível? Existem helicópteros da iniciativa privada, levando as comunidades mais remotas, o pessoal que ainda não teve acesso. E está chegando muita colaboração da iniciativa privada, inclusive esses aviões que vieram de Santa Catarina. Chegou três jatos agora aqui, um de Passo Fundo, dois do Costa Esmeralda, em Santa Catarina. E a gente está recebendo muito apoio, muita gente ajudando. A situação é praticamente calamidade pública, né? E um dos grandes problemas é não ter estrada, tipo assim, coisas, combustível, pós-gasolina, vai começar a faltar alguma coisa de mercadoria, nos mercados, abastecimento. Mas está vindo muita coisa, o que é possível vir aéreo, está chegando aéreo. Voltamos de Santa Cruz agora. Duas horas entre ida, descarregar o avião e volta. Mais gente ajudando, mais itens chegando. Os aviões vão continuar decolando. O trabalho aqui vai continuar, porque o trabalho lá no Rio Grande do Sul está só começando.